Por que? Além da tendência que foi herdada dos pais, que pode acontecer, existe uma alimentação, uma oferta, fast food, lógico. Aí tem que se preocupar, mas pela saúde, né? Isso, toda questão é saúde. A estética faz diferença? Nesse mundo que a gente vive, infelizmente, faz. Faz. E socialmente é interessante, psicologicamente interfere, a gente se tiver condições de proteger, como pais, como médicos, a gente busca esse equilíbrio. Bom, doutor, o senhor que é pediatra, que conselhos, entre aspas, daria aí para as pessoas, para as mães que estão assistindo e que estão com seus filhos acima do peso? Primeiro, elas reconhecem que o filho, a filha, que essa criança está acima do peso, a mãe consegue enxergar isso no seu próprio filho? E o que fazer? Já ouvimos que é melhor preparar uma lancheira saudável do que oferecer dinheiro para a cantina, mas o que mais os pais podem fazer? Bom, começando desde o princípio, aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. Passando isso, a introdução gradual dos alimentos, sempre com acompanhamento médico. O acompanhamento médico regular permite que essa criança tenha a observação do olhar do clínico, do especialista, que é ele que vai te dizer se essa criança está ou não dentro da evolução favorável ou não. Agora, existem trabalhos mostrando, por exemplo, na Holanda, trabalho que foi feito recentemente, mostrando que os pais não reconhecem que seus filhos estão acima do peso. 10%, 20%, não, 80% dos pais não reconheceram que os filhos estão acima do seu peso. E é aquela história, fica no fofinho. E o fofinho, eles imaginam sempre assim, bom, mas ele vai crescer. Sim, ele vai crescer. É porque a vó sempre diz isso, no estirão emagrece. No estirão emagrece. Verdade, depende de como chegar no estirão. E você tem uma fase do estirão, mas você tem a repressão também engorda. Então, o que a gente pode orientar? O aleitamento materno, a introdução gradual dos alimentos, não fazer da hora da refeição a hora de guerra, a hora de briga. É importante que a refeição seja uma hora tranquila e agradável para todos em casa. Não fazer presente de comida. As avós costumam chegar na casa dos netos. Eu nunca me lembro de ter visto alguém trazer uma roupinha ou um joguinho. A maior parte delas traz chocolate, traz doce e são avós. Lógico, se fosse só isso... Ah, não vejo, eu tenho um neto para encher de comida de chocolate, gente. É a coisa mais gostosa de ser avó, eu acho. E o importante é fazer sempre... A mãe que cuide, né? A avó tem que estragar. Verdade. E o importante é sempre fazer uma casa saudável. Se a casa dá o exemplo, a criança acaba levando isso para vir. Se o pai come um monte de cupim, picanha, gordurão, cervejão, como dizem aí, o tempo todo, o que a criança vai ter como exemplo, né? Ou se é uma casa com muito molho, tem isso. Gente que gosta de comer, que gosta de comer aquela lasanha banhada em molho. E aí a gente inventa aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Come seu bifinho. Come seu bifinho que eu estou aqui na minha... Não, não dá. Eu acho que é um cuidado geral e da família, né? E é constante. E orientar os parentes, se a criança está um pouco gordinha, que não fale nada, porque isso fica na cabecinha da criança e prejudica. E marcas assim a gente carrega para o resto da vida. Aí depois haja terapia para melhorar. Para corrigir isso. Às vezes acontece. A Maria Fernanda Leopoldo de Almeida é o segundo exemplo de hoje. Então, Ana, você não está sozinha, você que passou e-mail. Claudete, eu tenho uma filha de 11 anos que eu amamentei até os 3. Ela só mamava peito até os 2. Caramba, Maria Fernanda. Ela não comia nada, só mamava e sempre foi acima do peso. Tanto é que hoje tem 11 anos e 57 quilos. Está bem gordinha. E ela pergunta, minha filha, pode começar a fazer regime tomando remédio para emagrecer? Nem pensar. Nem pensar. Remédio para emagrecer, ele deve ser muito, muito bem receitado. Mas nessa idade de 11 anos, o ideal é não fazer isso. Quando ela fala que ela mamava peito só até os 2 anos de idade, só peito, isso também não é bom. A gente fala que o peito faz parte de uma dieta equilibrada. O peito não é a dieta equilibrada. A criança precisava aprender a mastigar, desenvolver a musculatura e a fala. Tudo isso também tem a importância na mastigação. Outros elementos da dieta que são importantes no desenvolvimento da criança, no leite materno, até acima dos 6 meses, estão faltando. Então, o exclusivo até 2 anos, não. Agora, ela pode fazer um equilíbrio fazendo atividade física regular, regulando um pouco mais a alimentação. Existem algumas coisas mais naturais para você tentar ajudar essa criança. Agora, o ideal seria que ela não tomasse medicamento de forma nenhuma. Vou contar uma coisa aqui. Eu nem sei se eu já contei no ar, que eu vim contando as coisas aqui para vocês, mas eu vou te dar uma luz aí, Maria Fernanda, que comigo funcionou. O doutor Alfredo Halpern é um médico endocrinologista aqui de São Paulo, é da USP, da Universidade de São Paulo, que tem uma dieta já muito famosa, há muitos anos, tem um livro, se você quiser ler, que é a dieta dos pontinhos. E que não se toma remédio e a criança aí, acho que, no meu caso, funcionou em casa. Porque a criança vai fazendo conta e vai aprendendo o que engorda, o que não engorda, através da conta das calorias. É uma coisa que a criança gosta de fazer, acaba sendo para a criança nessa idade. 11 anos, pré-adolescente aí, uma coisa bacana, porque ela vai começar a contar os pontinhos. Então, a dieta dos pontinhos pode ser uma coisa que não vai remédio, né, doutor? E aí ela aprende o valor da caloria, quanto tem num alface, quanto tem num bife com alface ou num hambúrguer. Eu acho que é bem legal, porque você pode tentar, tá bom? Uma dica aí para mim funcionou. Bom, a Maria Thalita Pinheiro, ela... Oi, Claudé, tudo bem? Tudo bem, Maria. Eu quero te contar sobre o meu neto. Conta, sem ter que laver a história, conta lá, vamos ver o que tem o neto dela. Ele tem dois aninhos e come de tudo. Outro dia eu ofereci uma bolacha recheada, é, vó? Eu acho que deve ser lindo ser a vó. Uma bolacha recheada para ele e ele disse, Não, vó, eu quero pela. Olha que bonitinho! Trocou a bolacha por uma pera. Muito linda, ela é super saudável. Manda um beijo para ele, é o Juan Lúcio. Juan, fica com a vovó e é obrigado a ver o programa, né, Juan? Beijinho para você. A bolacha recheada, ele quis pela. Mérito dos pais dessa criança que estimularam. E essa criança com toda certeza não ia querer a pera se não tivesse esse hábito em casa. É verdade. E as avós testam mesmo, elas tentam mesmo. Mas olha, com toda certeza, apesar disso, a gente sabe que é com amor. É lógico. Mas mesmo elas precisam ser orientadas de vez em quando para não exagerar no amor. É, é verdade. Amor é ótimo, mas até o excesso aí das avós... Carinho menos doce, né? Menos doce. Eu queria agradecer, doutor, a orientação. Agora, é sério, hein, gente? O Brasil está ao peso. E desde a infância. Então, cabe a nós, mães, pais, também nos preocuparmos com isso. Eu acho que o fato da mãe trabalhar fora cada vez mais, é difícil mesmo. Eu sei, também trabalho fora. Mas às vezes você chega, não tem nada, bate aquele desespero, vai pizza, vai esfirra, vai hambúrguer. Vai o que tiver, porque vai deixar sem comer. Um dado que você deu no começo, a gente fala de 15% de obesidade, mas são 40% de sobrepeso. Então, que já estão num nível acima do peso de crianças brasileiras. Quanto por cento a mais? De peso? De peso? 50% das 5 a 10% a gente já considera sobrepeso. 5 a 10%? 10% de sobrepeso. Tá. Deveria pesar 30, está pesando 5% a mais, já está no sobrepeso. 33, vai, 35 já está em sobrepeso. Já tem que ficar de olho. Doutor, obrigada por ter vindo, bater esse papo aí. É, ser mãe não é nada fácil, não, né? Ainda leva puxão de orelha de médico. Tem que dar bronca na avó, tem que fazer a criança não querer guloseima. Ô, tarefa difícil, meu Deus. Tchau. 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 Tchau.